Pastorista, eu não tenho dúvida que o Brasil precisa de uma reforma política, nenhuma. Se a pergunta é sobre reforma política, eu não só concordo e acho que nós só faremos uma reforma política efetiva se nós tivermos a participação popular nesta reforma. Daí, porque eu acho que tem de ser um plebiscito. Nós temos de ter o chamado enforcement para fazer reforma política. Vocês lembram bem que eu mandei para o Congresso uma proposta de consulta para como base dessa reforma política. Acho que isso é fundamental dentro do processo de modernização do Estado brasileiro. Nós temos de correr nessa modernização, tanto no que se refere à burocracia, quanto no que se refere à reforma política, para tornar os processos de relação entre o Executivo e o Legislativo muito mais transparentes, sob controle e que garantam a você a possibilidade de fazer transformações efetivas no Brasil.